Pessoal, mais um Júlio Novidades no ar e hoje a gente veio experimentar o sorvete como qual o nome, Luísa? Da? Da laquinha, Luísa, gente. Eu vou mostrar pra vocês que loja é legal. 36. 36. 36? Vou mostrar pra vocês, eu deixei bastante like, gente, da Miki. Olha quem tá ali. Olha ele aí, meu louco. Olha que legal. A Luísa quer experimentar se a gente ver coisa aqui, ó. Ela é toda assim, ó. Tem as opções. Que isso, menina? Tá dançando? Ah, se você quiser comprar os copos, Liza. Mãe. Copo, vende o copo, vende, olha. Eu quero ver capinha. Capinha. Ah, Luísa, isso aqui é tudo, você pode comprar, sabia? Se você quiser, ó, ó os preços. As coisas. É baratinhas. Ó, só é a vaquinha, quanto quer. Baratinha. Vamos ver. Vai em cima, se você quiser os baldes. Quando chegar, a gente mostra pra vocês, né? Qual que a Luísa vai escolher. Olha que lindo. Olha, gente, o meu ou o seu meu? Seu é? Esse aqui. Esse aqui é da minha. Hum, que delícia. Aí você pega um canudo. É, pega um deste. Na colher. Eu vou colocar aqui. A gente coloca. Abre o canudo pra nós cofar. Abre o canudo. Você quer comigo com o canudo? Quero. Pega um pra mim. Canudo. Isso. Então, tchim, tchim. Bora aí. Tchim, tchim. Vamos experimentar? Experimenta aí. E aí? Já experimentei o meu. Eu gostei também. Então, até o próximo vídeo e... Tchau. Tchau. Tchau.